Ao vivo, ao vivo, boa noite, boa noite, boa noite, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira live realizada pela DI Brasil. Vou fazer uma breve introdução para vocês saberem o porquê que nós estamos fazendo essa live e do que nós vamos tratar. Bom, todos vocês sabem que há muitos anos, há muito tempo, o trabalho de todas as associações de portadores, de pacientes e das associações de médicos, um dos pilares desse trabalho é voltado para a construção de políticas públicas para garantir a qualidade de vida para todos os portadores. Hoje, no Brasil, nós somos mais de cem mil portadores. Esse número é absurdamente alto. E o complicado é que, apesar desse número alto, apesar desse número grande de portadores, o acesso que nós temos aos médicos que efetivamente, aos centros especializados de referência, que efetivamente sabem tratar dessas doenças, doenças, porque são doenças complexas, não é qualquer um que consegue tratar e não é qualquer especialidade que consegue. E também o acesso aos medicamentos, olha o Domingo Sábio chegando também, seja bem-vindo, o acesso aos medicamentos, apesar do PCDT, da retocolite e do PCDT para doença de Crohn, o acesso a esses medicamentos, é muito demorado, é muito complexo. As políticas públicas que nós fazemos, o trabalho que nós fazemos, ele é todo embasado em dados estatísticos. Nós temos alguns dados estatísticos coletados pela própria DI Brasil e nós temos também duas pesquisas pesquisas muito importantes. Uma é a jornada do paciente, que foi realizada pela BCD, e a outra é um artigo científico da doutora Renata Frois, abordando os números, o impacto socioeconômico provocado pelas doenças inflamatórias intestinais no Brasil. Então, para que vocês entendam, a ordem da nossa live vai ser o seguinte, para nós rendermos esse tempo, que nós só temos 60 minutos, nós vamos chamar agora a doutora Marta Machado, presidente da BCD, ela vai explanar para nós durante 20 minutos, ela terá 20 minutos para passar as informações que foram coletadas através da jornada do paciente. É um estudo internacional que a BCD adaptou para o cenário nacional e fez aqui. Foi um trabalho muito bacana e nós temos esses dados. Depois, a doutora Marta, nós vamos convidar, nós vamos chamar a doutora Renata Frois, que é a autora do estudo sobre os impactos socioeconômicos das DI's no país, e a doutora terá 20 minutos, tudo cronometrado aqui, para falar. Não será bate-papo, nós vamos deixar elas à vontade para elas fazerem a explanação delas. E depois desses 20 minutos, nós temos um convidado muito especial também, que é o deputado federal Domingos Sávio, que vai falar para nós sobre, que nós vamos bater um papo sobre o projeto de lei 5.307 de 2019, que é de autoria dele, e para instituir políticas públicas para os portadores de doenças inflamatórias intestinais. A doutora Marta Machado já entrou, a BCD, nós estamos vendo eles aqui, e só estamos aguardando a doutora Marta, a BCD, né, pedir, solicitar a entrada. Deixa eu ver como é que funciona aqui, peraí. Deixa eu ver. Solicitações. Doutora Marta, a senhora tem que pedir para entrar. Tem que solicitar a entrada. Doutora, só tem que solicitar a entrada. Por favor. Deixa eu ver. Cadê? Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui se eu consigo. ABCD. É o primeiro chat que nós estamos fazendo, da primeira live. Olá. A Marta, que prazer em recebê-la. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço esse super honroso convite, de um tema importantíssimo e fundamental. Então, acho que esta iniciativa da DI Brasil convidou a doutora Renata, o nosso grande apoiador, o Domingos Sávio, que realmente nós precisamos ser ouvidos no Brasil. Precisamos de leis, precisamos saber dos nossos direitos e dos nossos deveres. Como presidente da Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn, que é uma associação que fazem partes médicos, nutricionistas, enfermeiros, nós fomos fundados há 21 anos. É com muito prazer que eu falo para todos vocês. E tenho certeza que a nossa união, cada vez mais, né, Patrícia, estamos colhendo o fruto dessa nossa união. Precisamos todos juntos, eu sempre digo que é que nem a gente está numa estrada escura, de noite, sozinho. Imagina se a gente está acompanhado, uma estrada iluminada e com leis nos apoiando. Vai ser muito mais fácil essa jornada. E para mostrar a dificuldade dessa doença no Brasil, que contamos com pouquíssimos estudos estatísticos de incidência, de prevalência, é muito difícil esses estudos, o Brasil é muito grande. Nós fizemos, em 2017, uma jornada do paciente no Brasil, que a Patrícia já mais ou menos explicou, mas eu quero mostrar para vocês em números o impacto que isso teve. Para fazer este trabalho, nós contamos com a ajuda da Patrícia, representando a DI Brasil, a Manuela, da Bahia, a Verena, que era presidente da Associação Baiana, a doutora Cirla, que era presidente atual no momento do GDIB, que é o Grupo de Estudos do Brasil. E fizemos várias reuniões, né, Patrícia, porque nós transformamos um questionário europeu de 60 perguntas em 39. Eu gosto de mostrar isso para vocês, porque em quatro semanas, nós tivemos um número recorde de respostas mundial. Nós tivemos mais de 4 mil respondedores em quatro semanas, um questionário online, que todo mundo sabe, que ninguém gosta de responder. Isso já mostra a sede, a vontade de vocês, pacientes, todos envolvidos, de quererem mais, quererem ser ouvidos. Precisamos divulgar essa doença, precisamos mostrar o sofrimento que essa doença não bem tratada, não bem diagnosticada, acarreta nos portadores dessa doença. Então, é o nosso trabalho há 21 anos com revistas, com informações, nós que cadastramos o CID internacional de retocolite, cronossus, ABCD. Então, eu gostaria de mostrar para vocês em números, o impacto de praticamente 4 mil pacientes em quatro semanas. É assustador o desamparo no Brasil. Precisamos de ajuda, de todos vocês. Então, para vocês terem ideia, em torno de 60% dos pacientes, eles procuram vários atendimentos durante mais de um ano com sintoma, sem o correto diagnóstico. A busca de emergências é em torno de 80%, vão em média quatro vezes ao ano com queixa de dor abdominal, náusea, vômito, diarreia, e voltam para casa numa solidão tremenda, sem o seu correto diagnóstico. Então, já começa aí o enorme de um gargalo, que é a dificuldade no diagnóstico. Precisamos nos envolver nisso. Médicos, pacientes, enfermeiras, todos, numa única voz. Porque vocês veem a demora do diagnóstico. Temos outras coisas muito importantes que nós vimos nessa pesquisa. Que 80% dos pacientes, quase todos, mudam o seu ritmo de vida em função de uma doença. Mudam os seus planos de fazer uma faculdade, de casar, de fazer uma viagem, quando a doença não está bem tratada. O que é bem tratada? O paciente precisa ser individualizado. Onde é a doença? A gravidade da sua doença? Aí sim nós vamos escolher qual é o melhor remédio. E esses remédios têm o SUS fácil. Existem protocolos que se chamam PCDT dos remédios para serem distribuídos. A teoria é linda. A prática, a gente vê cada vez mais que isto é um enorme sofrimento. Faltando no Brasil inteiro remédio. Então uma queixa de mais de 50% dos pacientes é não ter acesso ao remédio. Com toda a documentação comprovando a doença, o código da doença, o relatório do médico e cadê o seu remédio. Desde mesalazina, sulfasalazina, azatioprina, terapia biológica faltando no Brasil inteiro. Isto não pode continuar assim. Nós temos o dia mundial da doença inflamatória intestinal. Por que isso? Para se conscientizar da importância dessa doença. Do correto diagnóstico, do correto manejo dessa doença. 50% não tem acesso a especialista. Não consegue chegar num proctologista, num serviço de assistência emocional. Estão completamente desamparados. E o que mais choca é esta mudança no padrão de vida. 80% tem que mudar a vida em função da doença. E fizemos também uma parte dessa pesquisa com entrevistas. E é assustador o número de pessoas desinformadas sofrendo muitas vezes bullying pela sua doença. Porque no seu trabalho, o seu chefe, seu gerente, seu patrão, não tem ideia de que doença é. Acha que é uma manha de não chegar cedo, é uma manha de utilizar várias vezes no banheiro. Isso foi uma queixa muito frequente. E mesmo com a doença tratada, um sintoma de cansaço e fadiga está presente em 79% dos respondedores. ou seja, nós temos uma doença que está muito mal assistida. Os pacientes 90% responderam que gostariam de um ambulatório multidisciplinar e que tenha um reumato, um oftalmo, um prócto, um nutricionista, um serviço social, um psicólogo, porque nós temos uma cascata inflamatória que existe manifestações extraintestinais. No olho, na boca, na pele, nós não podemos andar sozinho nessa jornada. O que nos mostrou essa jornada que nós temos muito a arrumar no nosso Brasil. O correto diagnóstico, o correto manejo, lutar pelos nossos direitos, terem leis nos protegendo para conseguirmos as coisas, porque esse questionário mostra a nossa total desassistência. E as associações dos pacientes no Brasil, eu tenho certeza que isso mudou o cenário no Brasil, com diversas associações, porque cada estado tem a sua peculiaridade do seu problema. Tendo essas associações distribuídas pelo Brasil inteiro, a gente vai conseguir identificar onde é que é o problema no norte, no nordeste, no sul, e em momentos exatos nós vamos ter uma única voz, como essa agora que a gente está tendo. Então a jornada do paciente mostra todas as dificuldades. desde o diagnóstico, do manejo, da falta do trabalho, como nós vamos ver a seguir com a nossa colega Renata mostrando inúmeros isso também, mas nós temos inúmeros do sofrimento e da desassistência. Então eu quero de novo agradecer a DI Brasil a esse convite. Temos uma força junto hoje de lei para nos ajudar com o projeto de lei que nós temos que lutar. tem vários engavetados, não é, Patrícia? A gente sabe que existem vários projetos desde desconto de imposto de renda e que estão há anos engavetados. Então eu acho que nós precisamos tirar esses projetos da gaveta, precisamos criar novos projetos e os projetos que já existem nós temos que dar força para eles ficarem cada vez mais visíveis. precisamos mostrar quem nós somos, o que nós precisamos, os nossos direitos, que queremos ter uma vida digna, com saúde, com alegria, viver em paz e não com sintoma se arrastando e pedindo ajuda de porta em porta. Vamos nos unir, porque nós já vimos que conseguimos mudar o PCDT da reta colite. Então essa jornada mostrou isso, a importância da nossa união e como estamos desassistidos do ponto de vista de remédio, de exames, de ambulatórios especializados. E eu tenho certeza que nós juntos conseguiríamos mudar esse cenário no Brasil. Doutora Marta, só um parêntese aqui, nós convidamos vários parlamentares e vários assessores de parlamentares também. Então acho que seria pertinente, vou interromper, prometi que não faz isso. Não, imagina! Para pedir que como médico o senhor explique publicamente para quem não é, para quem não tem DI, quais são os sintomas da doença de Crohn e da reta colite, para eles saberem com o que nós lidamos, qual é o nosso dia a dia, qual é a nossa dor. Eu não tenho a menor dúvida em responder que é uma doença que acaba com a qualidade de vida. Os pacientes sofrem horrivelmente com a doença inflamatória intestinal, desde quadros de diarreia, dor abdominal, náusea, vômito, sangramento. Então eu sempre digo às vezes para a pessoa que não conhece que doença é essa, imagina que um dia você tem uma gastroenterite que comeu algum alimento, que lhe fez mal, que lhe deu cólica, que lhe deu dor abdominal. Isso é, acaba com a vida da pessoa em um dia. Vocês imaginam a pessoa conviver anos e anos com esses sintomas. Então os sintomas são extremamente graves, debilitantes, com diarreia, dor abdominal, emagrecimento, náusea, vômito, que causa uma tristeza de viver. Porque não pode ir num restaurante, não pode planejar uma viagem. E o que mais me assusta nessa doença, que há anos eu me dedico a atender pacientes, é a solidão. É chegar nos lugares, não serem bem atendidos, serem taxados, que isto é emocional, que isto é uma dorzinha de barriga que vai passar, que isto é da comida e que isto é do nervosismo. Não é. Nós temos uma doença imunomediada muito grave, crônica, incurável e que tem tratamento. E que esse paciente vai voltar a ter uma vida completamente normal. Então é por isso que eu fico desesperada em ver que existe um remédio, que existe um protocolo e o paciente não tem acesso ao remédio. Então realmente eu peço a todos que estão escutando essa nossa life e que não conheçam essa doença, estudem um pouquinho. Podem entrar no site da BCD, da DI Brasil, existe além, existe inúmeros sites. Leiam um pouquinho o sofrimento que é esta doença não diagnosticada e não bem tratada. Que vocês vão entender o porquê dessa nossa luta pelos nossos direitos. E assim a gente muda o rumo dessa doença. O diagnóstico precoce, o tratamento adequado, a vida fica normal. A vida fica normal. A gente cicatriza a mucosa com os novos remédios, o paciente não precisa ser operado e ter muitas vezes a necessidade de retirar todo um órgão, de viver com uma ostomia ou porque não teve resposta ao tratamento. Bom, isso acontece, mas sem ter tido a opção do tratamento é insuportável ouvir isso. doutora Marta é aqui e é uma e é uma patologia que pode levar sim ao óbito se não for bem tratada, né? Se não for controlada. A sepsis, as cirurgias debilitantes, cirurgias mutilantes na verdade e tem aumento do índice de suicídio dessa doença por não ter o diagnóstico dá um desespero e os pacientes acabam se suicidando por tanto sintoma dessa doença. Então, é incabível hoje a gente não ter uma assistência adequada. Sim, apesar da existência dos PCDTs, o acesso é demorado, o acesso aos centros de diagnóstico, os centros de referência para tratamento são demorados, é muito demorado e o acesso aos próprios medicamentos, a gente vive convivendo com a falta deles. eu estou falando aqui agora, me posicionando como presidente de uma associação de pacientes que é paciente também. Eu já tive que tomar um medicamento e eu tive que judicializar porque não consegui pelas vias normais. Então, isso aí é muito sério. Da experiência, só para os parlamentares entenderem como que funciona da nossa experiência aqui, nós já tivemos portadores próximos a nós, pessoas próximas a nós que começaram a apresentar sintomas, nós, foi no médico uma vez, no pronto atendimento, uma vez, duas vezes, três vezes, não resolveu, aí uma pessoa próxima a mim, tá? Eu parei e falei, pessoa, por acaso, eu acho que isso pode ser até mesmo. Vamos marcar um gastroenterologista, um coloprócto que eu conheço e vamos conversar sobre isso. Bom, eu só sei que essa pessoa procurou esse médico e em menos de 20 dias teve o diagnóstico de retoacolite inserativa e começou o tratamento porque nós conseguimos através de doação. Menos de um mês depois, essa pessoa que passou uns 15 dias passando mal, 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 menos de um mês depois, essa pessoa já estava de volta para a faculdade e para a academia. Para o seu trabalho, para a sua vida normal, entende? É, então existe a possibilidade sim da pessoa ter uma vida normal, mas sem esse suporte é impossível. E por isso da importância dessas nossas campanhas do Maio Roxo de conscientização, porque incrível que pareça, às vezes o paciente vê aquele sintoma e pensa, mas eu tenho isso e nem pensei nesse diagnóstico. Então, essa campanha que a gente tem feito no Maio Roxo aumentou muito o diagnóstico no Brasil inteiro e o trabalho de vocês, eu digo que o nosso trabalho é de formiguinha, não é, Patrícia? Catando pedacinho por pedacinho, a gente tem ajudado muito e acho que os portadores dessa doença cada vez mais têm que se associar, precisamos trabalhar junto, precisamos divulgar os sinais e os sintomas dessa doença e esta união certamente é o nosso grande trabalho. doutora Marta, está até menos do que os 20 minutos previstos aqui, mas vamos tentar só para a gente agilizar, o deputado já chegou, doutora Renata também já chegou e nós temos muito o que render esse assunto aqui ainda, né, vamos desconectar a senhora agora com muito pesar, com o pedido por favor Instagram, hashtag Instagram, libera live para a gente com mais de duas pessoas, sabe, seria formidável se pudéssemos nós quatro estar aqui agora para interagir, né, mas muitíssimo obrigada, doutora Marta, nós ainda temos muito o que trabalhar juntos, tem muito trabalho pela frente, com certeza, 2020 é um ano eleitoral, então está na hora de nós cobrarmos de todos os partidos, porque nós não temos partido, nosso partido é a doença inflamatória intestinal, né, é a qualidade de vida do nosso povo, então, acho que é o momento da gente engajar todos os partidos políticos para que eles conheçam todas as essas patologias e para que todos eles tenham um compromisso com a nossa causa. Exatamente, porque... Isso é muito importante. Nós precisamos disso, nós precisamos, nós estamos pedindo ajuda, porque realmente precisamos ambulatórios, melhores assessorados, médicos mais treinados e pacientes assumindo a sua responsabilidade também, que nem é o trabalho de vocês. Aí é a força da União, aí é essa estrada iluminada para a gente chegar num lugar legal e viver em paz como a gente merece. Acho que estamos passando por um período muito difícil, essa pandemia assustadora, mas nós vamos passar por isso também unidos, porque quem sabe o mundo vai ficar melhor e a gente vai entender melhor e vai conseguir mais harmonia, mais união, mais compaixão e mais assessoria no momento que a gente precisa. Então, estamos juntos, vamos sempre estar juntos, ABCD e todas as associações do Brasil, porque é esse o nosso objetivo. Vamos ter uma voz só representando todo o Brasil. Muito obrigado, Patrícia, o teu trabalho é maravilhoso e a gente vai estar sempre junto. Um beijo para todos vocês. Obrigada, doutora, nós vamos continuar aqui e vamos desconectar a senhora e chamar a doutora Renata Frois, tá? Combinado. Um beijo grande. Um grande beijo. Um beijo. Tchau, obrigada. Bom, agora vamos ver como que a gente remove, como que adiciona. Para quem não sabe, a primeira live da DI Brasil. Vamos lá. Doutora Renata Frois adicionando. Para quem não sabe, a doutora Renata Frois, ela é gastroenterologista e ela é... Olá, doutora, estou apresentando a senhora aqui. A doutora Renata, ela é gastro, ela é médica do trabalho e ela tem um estudo científico muito importante que abordou o impacto socioeconômico da falta ao trabalho provocado pelas doenças inflamatórias intestinais no nosso país. Então, estamos cronometrando agora, doutora, a senhora tem 20 minutos para expor para a gente esses dados que são dados estatísticos muito importantes e que são o embasamento de toda a legislação, de todas as políticas públicas que a gente busca. Fique muita vontade. Tá, tá joia, Patrícia, muito obrigada pelo convite. Eu hoje estou aqui como gastroenterologista, especialista do GDIB, que é o grupo de estudos de doenças inflamatórias intestinais e por conta desse artigo que eu escrevi, eu também sou médica do trabalho, mas a contribuição hoje é como gastroenterologista e o que que acontece? A doença de Crohn e a retocolite, como já foi dito aí pela jornada do paciente, são as doenças inflamatórias intestinais, elas, além de serem doenças crônicas, elas muitas vezes cursam com complicações e manifestações às vezes até fora do intestino. E nesses momentos dessas complicações, a gente pode ter momentos de atividade maior da doença, são doenças que elas cursam com períodos de acalmia e outros períodos de maior atividade. E nesses momentos de maior atividade pode gerar internações, cirurgias e afastamentos temporários ou até mesmo definitivos do trabalho. E aí é muito importante a gente saber como que isso acontece no Brasil, qual é o perfil disso no Brasil, até para as políticas públicas poderem ser realizadas com base nessas informações. Lembrando que a Previdência Social faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social é um tripé. A gente tem a assistência, a Previdência e a saúde. Tudo isso é Seguridade Social, sendo que a Previdência é só para aqueles que contribuem. Então, é diferente um pouquinho da assistência e um pouquinho diferente da saúde. A assistência para os que necessitam e a saúde é para todos. Mas a Previdência ela é um seguro. Então, às vezes, isso também gera um pouco de confusão porque para um benefício ser reconhecido no INSS, a pessoa tem que estar contribuindo para o INSS. E não basta somente ter o médico perito lá, federal, ter dito que é incapaz. Se a pessoa não tiver uma carência e uma qualidade de segurado, tipo o plano de saúde, né? Então, você começou a pagar o plano de saúde, você tem direito, por exemplo, ao atendimento de emergência. Mas depois de tantas contribuições ao plano de saúde, você, por exemplo, vai ter direito à cirurgia, vai ter direito a parto. Então, isso já é um outro fator que é importante. Então, além do ateste da incapacidade, também é importante a carência e a qualidade. A gente tem doenças no Brasil, por exemplo, que elas são isentas de carência. A hepatopatia grave, cardiopatia grave e, infelizmente, as doenças inflamatórias intestinais não fazem parte desse grupo. Elas não são isentas de carência. Então, isso já é um dos pontos que a gente coloca aí. Em relação mais agora, a gente falando sobre o trabalho em si que foi feito, foi um levantamento de cinco anos, tá? Dos dados, dos afastamentos do trabalho do INSS. Então, foi um levantamento de 2010 até 2014 foram cinco anos de levantamento de dados e lembrando que o INSS, ele cobre, hoje em dia, cerca de 75% da população brasileira. Então, assim, o importante é que esses dados refletem como se comporta a questão do afastamento do trabalho no Brasil, tá? Então, o que foi visto em relação a esses dados é que é importante da gente estar falando aqui. dos mais de 150 mil milhões, perdão, de benefícios ativos, cerca de 15 mil nessa época eram por doença inflamatória intestinal. Então, isso para vocês terem uma ideia de números, é 0,01% de todos os benefícios por qualquer motivo durante esses cinco anos no INSS foram por doença inflamatória intestinal. só 0,01%. Porém, 1% de tudo que foi gasto foi por doença inflamatória intestinal. E por que isso? Porque a média de dias de afastamento do trabalho por doença inflamatória intestinal foi de 314 dias ao ano. Então, quer dizer, quase, praticamente, que o ano todo uma pessoa ficou afastada. quando a gente ouve a Marta falar da jornada do paciente, isso parece assustador, mas acaba que realmente a gente vê como realidade. Você vê os pacientes, às vezes eles demoram a ter o diagnóstico, eles demoram a conseguir os medicamentos, eles demoram a conseguir uma colonoscopia. Então, se você for somando todo o tempo que eles vão padecendo, vamos dizer assim, eles vão precisando desse tempo para o diagnóstico, para o tratamento, para os exames que eles precisam, muitas vezes eles ficam afastados enquanto estão nesse tempo até uma melhora clínica. Então, por isso que apesar de ser 0,01% dos beneficiários, eles corresponderam a 1% de todo o custo. E para vocês terem uma ideia de números, isso foi 98 milhões de dólares. esse custo em 5 anos. Então, essas são algumas dessas informações. Em relação à questão da distribuição no Brasil, o que a gente notou nesse trabalho de afastamento? Que a maior parte dos afastamentos do trabalho foi no sul e, em segundo lugar, foi no sudeste. E a menor parte foi no norte e no nordeste. E aí, eu fiz, na época, um comparativo interessante com a distribuição de médicos que existia de gastroenterologista que existia no Brasil, cadastrados pela Federação Brasileira de Gastos. E impressionante que os lugares que menos tinham acesso aos gastos, que foi o norte e o nordeste, tiveram também esses números de menor afastamento. Então, é interessante também esse detalhe. Em relação à questão do sexo, do gênero, o estudo brasileiro foi semelhante aos dados da literatura internacional que a maior parte dos afastamentos foram de mulheres. Mulheres foram mais afastadas do que homens. Em relação à questão comparando a retocolite com o cron, a retocolite tinha mais afastamentos do trabalho temporariamente de uma forma geral, porém, o cron aposentava mais. Outro detalhe também é que na média de idade os pacientes com cron eram mais jovens do que os pacientes de retocolite. Isso acontece, a gente às vezes no consultório também observa isso, às vezes a gente consegue ver pacientes bem novinhos chegando com doença de cron e isso acabou se refletindo no trabalho e que os pacientes de doença de cron eram mais jovens a média de idade em relação aos pacientes com retocolite. Outro dado que também foi interessante é que a maior parte das aposentadorias como eu falei foi por cron e a idade foi entre 50 e 59 anos. Então, isso é um dado também muito importante porque se a gente pensar que a aposentadoria por idade é a partir dos 60, 65 anos, se uma pessoa se aposenta aos 50, olha quanto de perda de produtividade isso gera claro que individualmente para a pessoa, mas quando você for pensar em políticas públicas para um país, porque é muito importante lembrar que existem custos diretos e existem custos indiretos quando a gente pensa em impacto socioeconômico. Então, os custos diretos estão relacionados à medicação, estão relacionados à hospitalização, à cirurgia, mas e os custos indiretos? Os custos indiretos também são muito importantes e eles estão ligados justamente a essa questão do afastamento do trabalho, as aposentadorias precoces e a gente até então não tinha informações sobre isso aqui no Brasil. Então, a importância do estudo foi justamente para a gente trazer essas informações até para a gente propor mudanças. Como a Marta comentou, epidemiologia aqui no Brasil não é fácil fazer, é muito difícil a gente ter acesso aos dados, foi muito difícil a gente conseguir fazer essa publicação, mas a gente considera que a publicação foi importante para a gente conseguir retratar melhor a realidade do brasileiro, junto com a jornada do paciente, também ver como ficou essa questão do afastamento do trabalho. Mais alguns dados que eu acho bem relevantes ainda do estudo, por exemplo, a questão de 51% dos gastos ter sido por doença de Crohn e 49% por retocolite. Você vê que na hora do custo é muito parecido o Crohn com o retocolite, mas na hora do acesso à medicação, isso aqui fora não é assim. Os pacientes de Crohn eles têm mais acesso hoje em dia do que os pacientes de retocolite. Então, a gente tem lutado conjuntamente na associação dos pacientes e juntamente com as associações de médicos justamente para poder equalizar isso, porque hoje em dia o acesso a essas medicações não está da mesma forma. E a gente sabe que existe uma chamada jornada, uma chamada janela de oportunidade. O que que significa essa questão da janela de oportunidade? Quanto mais cedo os pacientes têm acesso ao melhor tipo de tratamento, seja cirurgia ou principalmente a questão da medicação, menos complicações eles vão ter no futuro. E quando esse tempo é até um ano, um ano e meio, então isso já foi amplamente comprovado. Então, é muito importante que essa questão seja vista. Hoje em dia a gente sabe que pelos dados que a Marta apresentou da jornada do paciente, há muita demora entre o diagnóstico e o acesso às medicações. Então, todos esses dados a gente está trazendo para tentar ajudar a que hajam melhorias para os pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, acho que basicamente o Brasil ainda é considerado um país de baixa prevalência de doenças inflamatórias intestinais, mas que vem crescendo muito essa prevalência. só para vocês terem uma ideia, a gente ainda não tinha muitos dados em relação à prevalência aqui no Brasil, mas ano passado no maior congresso de gastro do mundo, que é chamado de DDW, um colega aqui da UERJ, o doutor André, Luiz Moreira e os colaboradores dele, eles estimaram uma prevalência de 46 casos para cada 100 mil habitantes para reto colite e 32 casos para cada 100 mil habitantes para a doença de Crohn aqui no Brasil. Se você comparar isso com países da Europa, América do Norte, Oceania, que 0,3% de toda a população tem doença inflamatória, pode até parecer pouco, mas não é não, já é um número bastante expressivo e é um número grande de pacientes que está precisando realmente mostrar para quem legisla, para quem toma as decisões, todas as dificuldades que eles estão passando e por isso a gente quis trazer esses dados aqui para vocês para poder embasar futuras decisões favoráveis aí à causa da doença inflamatória intestinal. Nossa, doutora, muito, muito, muito obrigada. Enquanto a senhora estava falando tinha alguns comentários aqui e alguém pediu para disponibilizar essa esse estudo, nós já tínhamos conversado sobre isso antes, nós, a doutora a doutora Renata vai passar para nós a parte do estudo que pode ser publicada, que pode ser tornada pública, não é doutora? Exatamente, é que na verdade assim, tem os direitos autorais da revista para a gente poder disponibilizar na íntegra, mas o próprio resumo do estudo ele é disponibilizado nas plataformas médicas, então a gente pode pegar esse resumo que está em inglês nas plataformas médicas e passar para português que tem esses principais achados, né? Então, eu acho que isso é super importante, porque assim, só complementando para fechar, assim, Patrícia, eu não sei se as pessoas têm ideia de quanto mais ou menos é a média de dias de afastamento lá fora, assim, no Reino Unido é entre 30 e 40 dias, aqui foram 314, sabe? Eu acho esse dado super significativo, sabe? Então, acho que a gente tem que estar muito atento para reverter isso e outro dado só complementando o que eu acho interessante, só de a gente estar fazendo essas ações todas e o acesso ao longo desses anos, desses 5 anos ter melhorado, uma coisa que foi bem interessante é que ano a ano essa curva de afastamento do trabalho, tanto em reto colite quanto em cron caiu, então apesar do número ser muito alto, ano a ano vem caindo, então eu acho que isso reflete de alguma forma todas essas ações que estão sendo feitas em prol de melhorar o diagnóstico e melhorar o tratamento, Patrícia. E ter acesso às políticas públicas, para a senhora ter ideia, nós fizemos, a DI Brasil fez um levantamento recentemente para saber quantas pessoas estavam cadastradas em cada estado para receber, cadastradas, não que recebiam, tá? Porque com a falta de medicamento você pedir pela lei de acesso à informação quantas pessoas recebem os medicamentos vai vir um número muito inferior ao número de pessoas que está cadastrada efetivamente para receber. No estado do Acre, por exemplo, nós não tivemos resposta nem pela lei de acesso à informação. Ainda bem que lá nós também temos o apoio do doutor Luiz Che e ele está providenciando isso para a gente, através do gabinete dele. Nós precisamos desse apoio para nós sabermos quantos nós somos. Depois, porque hoje não dá para passar tudo isso, depois a DI Brasil vai passar também todas essas informações, estado a estado, quantas pessoas estão cadastradas para receber os medicamentos pelo SUS. Então, nós não temos os dados, o acesso aos dados de pessoas que são atendidas pelos planos de saúde e aquelas que são atendidas que fazem consulta particular também. Esses dados nós não temos, mas pelo menos no sistema de saúde, no sistema público de saúde, a gente conseguiu esse levantamento na maioria dos estados. Informação sempre é muito importante, sem a informação, sem os levantamentos, a gente não pode levantar as hipóteses, a gente não pode, a gente, assim, a gente tem informação e das informações a gente levanta a hipótese. Será que foi isso? Será que foi a melhoria do acesso? Será que foi a melhoria do diagnóstico? Pode ser que não seja, mas, assim, a gente só vai conseguir levantar as hipóteses e mudar a realidade brasileira através da informação. Então, a gente tem que incentivar muito os pesquisadores brasileiros, os gastroenterologistas, os proctologistas para publicarem os dados do Brasil e incentivar muito todas as associações de pacientes para participarem de todas as pesquisas que vocês façam, porque sem os dados é muito difícil. Eu aproveito para convidar todos os médicos gastroenterologistas que possam estar assistindo a participar do Cadastro Nacional de Pacientes. Eu sou a coordenadora do Cadastro Nacional de Pacientes do GDIB e eu sei que vocês também acho que estão fazendo um dos pacientes. Eu acho que vai ser outro dado que vai ser super importante no futuro para a gente fazer as solicitações. Muito obrigada, doutora. Obrigada por aceitar o convite, obrigada por esse trabalho maravilhoso. Se Deus quiser, a gente se encontra numa próxima oportunidade para falar mais a miúde sobre esse assunto. Muito obrigada pela colaboração da senhora e nós vamos continuar aqui agora, pedimos que a senhora também continue com a gente, doutora Marta, porque nós vamos desconectar a senhora e chamar o deputado federal Domingo Sávio, que é autor do projeto de lei 5307 de 2019 para nós, tá? Muito obrigada, doutora. Bom, gente, vamos continuar aqui, chamar onde está o deputado agora. Vamos lá. Domingo Sávio, Cadê? Bom, procurar por aqui. Eu não sei como que procura, como que faz... Achei! 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 Bom, conectando... Olá, doutor! Olá! Tudo bom? É uma honra! Tudo bem? É uma honra para nós ter aceitado o nosso convite. Iniciar parabenizando pela iniciativa a Patrícia, a doutora Patrícia. Prazer imenso. Eu espero que dê certo. Eu estou num local que não está muito boa a internet, mas eu espero que dê certo para que eu possa também me unir a vocês nesse debate importante que queria te cumprimentar, doutora Patrícia. Obrigado. Mas eu fiquei muito feliz aqui com as exposições da doutora Marta e agora da doutora Renata e elas acabam contribuindo com o que eu vou falar, porque a nossa iniciativa de apresentar um projeto de lei, ela vem justamente para suprir essa lacuna, essa falta, eu diria, até de comprometimento do poder público com esta enfermidade, com essa doença que traz tanto sofrimento e que para boa parcela da população chega a ser desconhecida. Eu mesmo, que já tenho vários mandatos, eu fui vereador, fui prefeito, fui deputado estadual, agora como deputado federal é que eu tomei conhecimento da dimensão e do sofrimento de milhares de pessoas e muitas delas às vezes até sem conhecer direito, sem saber direito o que está acontecendo com ela. Primeiro, em Belo Horizonte, a doutora Érica, uma grande figura, nos procurou, nos alertando de que precisava do apoio e debatendo com a senhora mesmo, doutora Patrícia, com a DDI Brasil, nós tomamos a iniciativa, protocolamos o projeto de lei que institui a política nacional de conscientização e orientação sobre as doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e também a retocolite ulcerativa, com uma série de determinações para que a lei estabeleça com clareza de que nós tenhamos no SUS, ou seja, numa ação integrada de municípios, de estados e da União, uma série de ações permanentes de apoio, não só de orientação, de conscientização, mas também de medidas concretas que vão dessa disponibilização de medicamentos, de uma série de políticas até mesmo na área educacional para que nós tenhamos desde cedo mais consciência da população também, porque essa é uma doença que é importante que a população tenha consciência de que é preciso ter uma atitude de respeito, de solidariedade para com as pessoas e, às vezes, já na infância, na adolescência, o jovem já começa a sofrer e até mesmo a sofrer bullying. Então, a ausência de conhecimento, de esclarecimento é um problema. Mas nós não achamos que basta orientar e esclarecer. Nós temos que ter ações por parte do governo para que tenhamos, por exemplo, aquele paciente que é diagnosticado com uma doença intestinal inflamatória, mas que não tem muita clareza, que está com os sintomas e vai ao posto de saúde, depois começa um pesadelo para conseguir os exames especializados. Então, nós estamos colocando no projeto de lei que este paciente tem que ter prioridade para acessar esses exames, para ter condição de ter os exames, para que ele tenha um diagnóstico completo, porque, a partir daí, a qualidade de vida dele poderá melhorar na medida que, com o diagnóstico completo, ele terá melhores condições de enfrentar esse problema e de buscar ter uma vida normal. Então, é isso que nós queremos com o nosso projeto de lei. Ele trabalha na educação, trabalha na questão de comprometimento de todas as unidades de saúde, inclusive dos hospitais, sejam públicos ou privados, para que eles tenham espaços específicos, inclusive, para que os pacientes diagnosticados e as associações possam se reunir para orientar esses pacientes. Tratamos, por exemplo, da questão do presidiário. Muitas das vezes, as pessoas têm hoje, eu preocupo com isso, têm uma certa preconceito. Dizer assim, olha, é criminoso, criminoso tem que se danar. Olha, uma coisa é o indivíduo ter que pagar a pena, é claro, é criminoso, o lugar de bandido é na cadeia, mas ele continua sendo um ser humano e até para que ele possa se recuperar e quando terminar a sua pena voltar à convivência com a sociedade de uma forma digna, ele tem que ser tratado como ser humano. Imagina o pesadelo da vida desse ser humano que sofre com uma doença intestinal inflamatória e fica em celas coletivas, sem condições dignas de atendimento. Então, a gente propõe que uma vez que ele estando em crise, ele tenha uma condição de ter um tratamento adequado ali, porque é um problema de saúde e não pode ser tratado como uma mera dorzinha de barriga, como muitas das vezes os pacientes sofrem com a doença e às vezes com o preconceito também. Eu via a doutora Renata falando que relativamente o número daqueles que estão em licença no INSS é pequeno. Às vezes é porque as pessoas além de sofrerem com a doença sofrem com o preconceito e com as negativas de uma licença para exercer o seu direito, não é uma vez que uma licença de saúde não é nenhum favor, é um direito. A gente paga o INSS. Então, a gente paga a previdência. Então, é preciso que esses direitos sejam respeitados. esse nosso projeto de lei ele procura colocar isso como uma coisa que passe a ser obrigatório para dar esse apoio e propõe que seja intensificado todas essas campanhas educativas, todas essas ações preventivas, mutirão de exames de colonoscopia para que esses pacientes tenham facilidade de conseguir o acesso a uma colonoscopia. tudo isso está no nosso projeto de lei e que isso seja intensificado no maio roxo, que é preciso que a gente a cada ano nós possamos envolver mais a sociedade como já acontece com o outubro rosa, com o novembro azul, em que as pessoas estão acordando para serem solidárias, para entender que, olha, eu não estou sofrendo do problema, mas tem milhares sofrendo, vamos ser solidários com eles, vamos ajudar a divulgar. Então, esse é o propósito do projeto de lei, ele está na Comissão de Seguridade Social e Saúde, mas é uma deputada colega minha, Mariana Carvalho, que está como relatora, já conversei com ela, então logo retorne às rotinas das comissões, ela já me disse que já está com o parecer favorável, pronto, e nós esperamos votar esse projeto, se possível, nos próximos meses, para que a gente tenha aí um ganho dentro da estrutura pública do SUS, aproveito para falar da minha defesa permanente do SUS, muitas das vezes alguém pode falar, mas vamos colocar isso como obrigação do SUS, o SUS não resolve. Olha, a gente vê num momento difícil como esse que nós estamos vivendo da pandemia, do coronavírus, aí se não fosse o SUS no Brasil, ainda que tenhamos as suas mazelas e o que nós temos que fazer é trabalhar para enfrentar isso, para colocar mais recursos e para fazer com que o SUS seja de fato universal e seja universal também com relação às doenças, não é? Ou seja, aquele SUS que só trata do feijão com arroz e na hora que você tem algo que não é tão corriqueiro, que de fato é tanto a doença como a retrocolite podem não ser consideradas doenças tão corriqueiras, mas elas alcançam um número muito grande de pessoas, trazem um sofrimento grande e não é justo que a área pública não tenha isso de forma muito clara na sua pauta como uma obrigação, um dever do Poder Público dar assistência. Esse é o propósito do projeto de lei e a gente naturalmente entende que é uma mera contribuição. Eu quero fazer justiça. Nasceu da DDI Brasil. Eu estou sendo uma ferramenta, um parceiro, mas a ideia do projeto e a proposta foi discutida não só com a senhora doutora Patrícia, mas com outros profissionais que conhecem e trabalham por essa causa justa e naturalmente eu me vi contagiado positivamente no sentido de também estar comprometido com essa causa. Deputado, nós estamos cronometrando o tempo porque nós temos só mais seis minutos de live, depois o Instagram cai a gente automaticamente. Uma coisa que tem muitos portadores perguntando é sobre tem muitos pedidos para isenção de imposto de renda, eu acho que nós até podemos falar nisso numa próxima oportunidade ou se eu pode discorrer sobre isso rapidamente e também sobre a prioridade no uso de banheiros públicos. O que nós podemos fazer a esse respeito? Olha, nós chegamos a discutir a possibilidade de incluir no projeto de lei essa questão. O que nós estamos entendendo é que mais do que simplesmente dizer tem que ser prioridade neste ou naquela situação, nós precisamos de educar a nossa população a respeitar e ser solidária. Porque aí não é só no banheiro público, é também na empresa, é também nas mais diversas situações em que você tem que ter um gesto de solidariedade e de respeito com esta situação diferenciada que alguém está vivendo por estar acometido de uma enfermidade, que nem todos conhecem, mas precisam conhecer, porque ela tem uma interação. Este exemplo do banheiro é muito claro com relação a essa interação. Quanto ao imposto, o que eu acho que nós podemos fazer é estabelecer, e aí os gastroenterologistas como a doutora Renata e outros podem nos ajudar a elencar algumas situações, além, é claro, das despesas médicas, que por lei já podem ser deduzidas do imposto de renda, mas algumas outras situações que possam justificar algum tipo de isenção ou apoio. Há exemplo da pessoa que tem alguma deficiência física e tem isenção de imposto para adquirir um veículo específico ou adaptado para a condição dela. Então, nós temos que fazer um estudo, o debate, a participação de tanta gente, como eu estou vendo nessa live, poderá nos ajudar a encontrar uma maneira de que o poder público possa ser também solidário a essas pessoas que acabam tendo um custo de vida mais pesado, tendo mais gastos com medicamento. Como eu disse, o medicamento já pode ser deduzido do imposto de renda, mas nós temos que pensar em algumas outras coisas, eu estou aberto a isso, o projeto está tramitando, ele passa agora dentro da Comissão de Seguridade e Saúde e depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Nessa etapa que o projeto, o número dele é 5307-2019, nós protocolamos em outubro do ano passado, esse projeto pode ser melhorado, pode e deve ser melhorado. Eu vou depois disponibilizar através da DDI, naturalmente você já tem, mas entrou no site da Câmara, acha o projeto 5307-2019, ali você vai ver tudo que já conta nele e pode mandar para o meu e-mail sugestões e a gente tenta conversar com a relatora. Deputado, só para finalizar, em três minutos o Instagram já vai derrubar a gente, então nós contamos com esse prazo aqui apertadinho. quero muito agradecer novamente o senhor, agradecer a doutora Marta Machado, agradecer a doutora Renata Frois, agradecer a todos os parlamentares e os assessores que estão aqui hoje acompanhando essa live, conseguindo informações através dessa reunião que nós fizemos e agradecer principalmente a todos os portadores do país inteiro que estou vendo aqui gente do Rio Grande do Sul, gente do Acre, gente de Roraima, de Rondônia, é muito bacana a gente ver o quanto nós estamos unidos de uma ponta a outra do país. Então, muito obrigada, muito obrigada, nós continuamos juntos e teremos outras oportunidades para conversar para esse, para trazer esse debate também. Olha, foi uma hora preciosa, eu aprendi mais um pouco com a doutora Marta, com a doutora Renata e cada dia estou mais comprometido com essa causa. Podem contar conosco, nosso gabinete na Câmara Federal e também aqui em Minas Gerais está aberto a todos vocês. Um abraço e a todos Obrigada, deputado. Nós temos 47 segundos, vamos despedindo de vocês. Essa é a primeira live da DI Brasil e certamente não será a última porque nós vamos fazer outras reuniões tão importantes quanto vamos tentar trazer o máximo de informação que for possível para todos vocês. A todos vocês, doutora Marta, doutora Renata, deputado Domingos Sávio, muitíssimo obrigada, gratidão. Nós seguimos juntos. Um abraço a todos. Tchau, até uma próxima.